Filha, aí o porquinho da casa de palha e o porquinho da casa de madeira correram pra casa do porquinho da casa de cimento e de tijolos que o lobo não conseguiu destruir. E isso, meu amor, tem tudo a ver com o reino de Deus. O quê? Você tá achando que não tem nada a ver com o reino de Deus e a história dos três porquinhos? Ha! Esse é o meu desafio hoje do Se Liga Espírito. Eu vou te mostrar que tem pelo menos uns três comparações aí pra não ir mais, porque dá. Então, beleza. Vou aceitar o desafio de traçar três paralelos entre a história dos três porquinhos e o reino de Deus. Mas antes de mais nada, eu vou pedir pra você já curtir o vídeo aqui que ajuda a gente a dividir essa informação, né? E também pra se inscrever no canal da Rádio Rio de Janeiro. E se você quiser comentar aqui, já que você já tá achando essa loucura de três porquinhos e o reino de Deus, já manda a brasa logo. Então, vamos lá. Gabriel, que loucura é essa de história dos três porquinhos e o reino de Deus? Pois bem, galera. A primeira coisa é lembrar que o reino de Deus, ele é uma construção interna. A construção do nosso próprio ser. Se você ainda não tá muito familiarizado com essa ideia, eu vou pedir que você assista os nossos três últimos episódios anteriores, ou alguns deles assim, que fala sobre a lei de amor, que fala sobre Deus ser pai, que fala sobre essa construção interna, a nossa principal construção. A escolha do material a ser utilizado, ela é fundamental. Qual é o material que você tá utilizando pra essa sua construção interna? Sabendo que ela é uma construção espiritual. Então, o que parte do espírito são sentimentos, o nosso pensamento, a nossa vontade, os nossos desejos. Então, saber identificar que pensamentos, que sentimentos, qual a vibração que a gente alimenta, é fundamental. Talvez você tenha uma dificuldade de identificar. Eu não sei você, mas eu tenho total. Então, o que a gente precisa fazer? Esse mergulho interno, como está lá aconselhado na questão 919 do livro dos Espíritos, né? O famoso conhece-te a ti mesmo, Santo Agostinho dá um caminho lá. Mas existem outros exercícios que a gente pode fazer, como, por exemplo, perguntar aos nossos familiares. Especialmente nesse momento de isolamento, né? Que o pavio tá curto. Às vezes é a impaciência que a gente tá colocando como uma peça fundamental na nossa construção. Às vezes é a raiva, às vezes é a calma, às vezes é a amizade. Então, perguntar pras pessoas que nos são mais próximas é uma forma muito interessante da gente conseguir entender o que tá construído dentro de nós. Às vezes a gente acha que sabe, mas será que a gente sabe? Nem sempre aquilo que é mais fácil é mais seguro. A palha é muito fácil de carregar, é muito barato, né? Você consegue, às vezes, nem pagar. Vai no terreno baldio aí, cata um calho de palha pra fazer uma casa. Mas é no primeiro vento que aquilo ali vai. É a madeira um pouco mais leve, mas o tijolo e o cimento não são tão fáceis nem de adquirir, nem de carregar. Então, a gente, pra construir uma casa de tijolos, a gente precisa de muito mais esforço. E tem vezes que na vida a gente pensa em construir uma vida baseada em alegrias muito fáceis. Só na adrenalina, na zoeira toda, eu vou pular de bang jump todo dia, eu vou tomar todas e... Tchau! Porém, essas alegrias, elas vão com o vento muito fácil. E você precisa repetir a experiência assim que elas passaram, porque parece que elas não nos preenchem por dentro. A gente, às vezes, quer construir algo que nos dê mais fortaleza, mais força, mais paz. Essas construções, elas precisam ser mais trabalhadas. Por exemplo, também você pode fazer isso com relacionamentos. Você pode querer um relacionamento de fogo de palha. Você sai pegando todo mundo e a zoeira total. E aí, no final do dia, parece que você contou várias pessoas que você se relacionou, mas dentro não tem nada. E esse ficar, sair ficando com geral, ele é uma parte de uma construção sua, muito fácil de carregar. Você não tem trabalho de carregar esse tipo de relacionamento. Mas o namoro é um pouco mais trabalhoso, não é? Você precisa... não é todo dia que a pessoa está ali do jeito que você está pensando que ela esteja. Você tem que aprender a respeitar o outro lado. A pessoa também precisa aprender a respeitar. Ah, então você tem que achar ali uma zona de equilíbrio. E também um relacionamento muito mais duradouro, seja um casamento, seja um ajuntamento, que é quase um casamento que as pessoas ficam muito mais tempo. Poderíamos dizer que é uma construção de cimento e de tijolos. Mas veja, não é porque é um casamento que é uma construção resistente. Existem casamentos de fachada. Bota ali uma faixa na frente, né? De cimento, mas por dentro é tudo palha. Tem esses casos também. A fachada de um relacionamento pode esconder muitas coisas, mas é bater a primeira tempestade que a gente sabe se essa casa foi construída sobre rochas. Chegamos na terceira parte, na terceira comparação, e eu acho que ela é a mais frenética de todas. Para mim, ela é a comparação que mais fala sobre a essência do evangelho e mais mostra que nós estamos fazendo uma construção verdadeira do nosso reino de Deus, da nossa construção do nosso próprio ser. Que é a seguinte, percebam na história dos três porquinhos. Quanto mais resistente era a casa, maior era a capacidade de acolher o seu próximo. O porquinho da palha não acolheu ninguém. Ele correu para a casa do porquinho da madeira, que pôde acolher mais um porquinho. Mas quem que acolheu todos os outros porquinhos? Foi aquele que estava na casa de cimento, de tijolos. Então, à medida que esse reino nosso vai sendo verdadeiramente construído, nós nos tornamos seres cada vez mais capazes de acolher o nosso próximo. E aí eu lembro de uma mulher fantástica do movimento espírita, que é um exemplo de acolhimento, a Nália Franco. Construiu 70 escolas, 20 e poucos albergues para acolher crianças, especialmente no momento em que vivíamos uma escravidão ainda no Brasil e tínhamos a lei do ventre livre e as crianças eram largadas na igreja. Sabe o que a Nália Franco fazia? Pegava as crianças, acolhiam aquelas crianças negras na época de um preconceito, um racismo enlouquecedor, e ela criava essas crianças no abrigo, dava aula, dava dignidade. Ela chegou a dizer que a verdadeira caridade não é acolher o desprotegido, mas é promover-lhe a capacidade de se libertar, ou seja, de ter a dignidade de construir o seu próprio reino de Deus, a sua própria obra interna, o seu próprio edifício espiritual. E você, tem algum exemplo que você gostaria de compartilhar conosco desses grandes construidores do reino interior e que foram altamente potentes em acolher o seu próximo? Conta aqui pra gente nos comentários e diz se você quer que a gente converse sobre eles num próximo Se Liga Espírito. Até a próxima e não deixa de compartilhar isso aí pra galera que já foi ao Egito dançar!